NOS QUATRO CANTOS 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Jesus E aí 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 reúne as famílias todas e abre para a comunidade, para mostrar o que Deus faz na vida de todos nós. Aqui nós vamos ter o chá, que é bem gostoso, e o principal do cardápio é a comunhão entre irmãos. Porque aqui a gente não coloca a placa, aqui tem várias denominações, vem a Igreja Assembleia de Cruzeiro do Sul, vem a CPP de Lajeado, vem Cachoeira do Sul, vem Anão Soares, Renascer em Cristo, Malhando de Trigo, então é várias denominações reunidas num só propósito, que é Cristo. Nós convidamos sempre toda a comunidade também de Amato Leitão a participar. Eu sou o pastor Paulo Almeida, nós estamos aqui no trabalho nessa cidade há 13 anos, como falou minha esposa, a gente tem esse trabalho com as mulheres e nós com certeza esse ano será o quinto ano que nós estamos organizando esse chá, onde a gente reúne toda a comunidade para estarmos reunindo junto, que isso faz parte da gente ter comunhão com as pessoas. Então nós estamos hoje mais uma vez aqui comemorando nosso quinto chá. Agradeço, vou agradecer dentro desse irmão a presença de todos, todos os irmãos que vão estar aqui, porque nós não temos, olhamos para a placa e sim para a unidade, para a união das pessoas, que nós possamos ser hoje uma igreja só aqui nesse lugar. Amém? Amém. 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 É grande o amor do nosso Deus Ao ponto de sermos chamados filhos teus Antes que eu existisse, sim, foi ele quem me escondeu Me chamou pelo nome e disse, agora tu és meu Vê-te como é grande o amor do nosso Deus Ao ponto de sermos chamados filhos teus Antes que eu existisse, sim, foi ele quem me escondeu Me chamou pelo nome e disse, agora tu és meu Amém? Amém, povo de Deus? Eu quero saudar as irmãs com a paz do Senhor E os irmãos que estão aqui presentes A igreja e esse bebê de Mato Leitão Desejo que todos sejam bem-vindos, se sintam à vontade E que Jesus já está no nosso meio, amém? Eu quero ler um versículo lá em Provérbios 31 que diz assim 31, 10, diz assim Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede ver que nas joias, amém? Amém! É muita responsabilidade, né irmã, ser mulher no mundo atual, né? A gente precisa se desdobrar para muitas coisas Cuidar os filhos, trabalhar, cuidar da casa Mas Deus está no controle de tudo Eu quero convidar os irmãos, aqueles que puderem Estar se colocando de pé para nós fazer uma breve oração Pedir para Deus agir neste lugar E eu creio que Ele já está agindo Em nome de Jesus Que todos sejam ocupados à vontade do Pai Porque independente da religião, né irmãos? Sou todo o creio em Deus Eu sou todo o Deus Que os filhos nos ajudam e nos proteste Mas o que eu quero dizer Sejam bem-vindos todos neste lugar Sintam-se como se estivessem em casa Amém? Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso Soberano acima dos céus e da terra Eu sei Senhor que Tu já está movendo as águas neste lugar, Deus Aqui está pessoas, Pai amado, reunidas em Teu nome Que Tu venha abençoando cada um, Deus Em nome de Jesus Espírito Santo nos ajuda A fazer aquilo que Tu queres, Deus Porque queremos fazer o melhor para Ti, Pai E eu Te agradeço por este dia maravilhoso, Deus E por todas as pessoas que Tu trouxeste aqui Ó Senhor, Jesus te assenta no Teu lugar de honra Te assenta no meio, no nosso meio Porque onde Tu está presente é tudo diferente As coisas acontecem, Deus Ó Senhor, Te entrego tudo nas Tuas mãos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Podem se assentar E a gente vai estar louvando o Senhor E os irmãos que estão chegando Se sintam bem-vindos Vão procurando lugares para sentar E a gente está muito feliz Com a presença de todos Amém E aqueles irmãos que conhecem o louvor Louvem conosco, amém Apesar das feridas Apesar das decepções Eu Te chamei Eu Te chamei Eu Te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu Te chamei Eu Te chamei Eu Te chamei Deixa eu Te usar Para curar Deixa eu Te usar Para salvar Enquanto eu Te uso Eu cuido de tudo Que me faz chorar Deixa eu Te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu Te uso Eu cuido de tudo E Te vai chorar E Te vai chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu Te chamei Apesar das decepções Eu Te chamei Eu Te chamei Eu Te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu Te chamei Eu Te chamei Eu Te chamei Eu Te chamei Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Respirro de um temor Mas de ousadia Onde eu te mandar Com unidas Onde eu te louvar Com unidas E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Para salvar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Amém, Senhor Ele cuido de tudo Tudo nas mãos dele Aleluia Ele tem o controle De todas as coisas Aquele que Senhor levanta Ele derruba Amém Você pode ter uma porta fechada Mas se Deus Diz aquela porta Ela vai abrir Ela vai abrir Porque determina ele Em nome de Jesus E ele diz Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido todas As tuas dores As tuas feridas E nada mais acontece Na tua vida Somente Deixa eu te usar Aleluia Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo E te fazer E te fazer Amém Amém Boa tarde Boa tarde a todos Gostaria de convidar vocês Para entoar um louvor Né E Fica aqui na pastinha Só um pouquinho Eu vou tomar uma pastinha O louvor é Eu cuido de ti Ainda bem simples E gostaria E gostaria que vocês Desculpassem O Senhor O Senhor está nos dando As pessoas Os servos Que nem a minha irmã Silviane Uma serva de Deus Eu Meus irmãos Tem bastante servos Deus aí também E Deus cuida de todo mundo Somos criaturas Sem feituras Da mão dele E Que nem ela falou Por mais que Que haja dificuldade Nessa vida O Senhor É livre de nós Por mais difícil Que possa estar Nessa situação Ele nos levanta Ele vai lá Do baixo O dia que nós estamos tristes Que nem se louvou Eu tive uma Experiência com Deus Foi um momento Um dos momentos Mais difíceis Da minha vida Sabe E uma irmã Pastora Me enviou Pelo WhatsApp No momento certo Onde eu estava Na minha sala Da minha casa Chorando Ele disse Eu te preocupo A filha minha Tu tem tantas dificuldades Tem tantos problemas Mas eu Pude ver Menos Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti 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 Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar Posso acalmar E eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra ganhar, madurecer E depois tem novidade E depois tem novidade pra você Cuido de ti Eu cuido Eu cuido de ti Descansa em mim O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois na tua vida fui doer Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois na tua vida fui doer Eu cuido de ti 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 Descansa em mim 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 Amém, irmãos Nós somos um milagre, aleluia Tudo que acontece na nossa vida é permissão De Deus Quem nunca passou por uma tempestade Uma tripulação E pensou que nada mais tivesse solução Mas Deus, Ele vem com uma mão poderosa E nos levanta da onde a gente está caído Porque a palavra de Deus diz que o caído O homem vai se levantar é de Deus, aleluia Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problemas Houve um milagre dentro de mim Vem descendo um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra mudar a vida Vem descendo um rio pra mudar a vida Vem descendo um milagre dentro de mim 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 Aquilo que aparecia impossível Aquilo que aparecia percebi queorphia Aquilo que parecia seria o morte Mas Jesus colocou minha sorte Sou milagre, eu sou a mim Usa-me, sou o meu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, eu sou a nossa imagem Usa-me, eu quero te dar-lhe Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia empresaria Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus colocou minha sorte Sou milagre, eu estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus colocou minha sorte Sou milagre, eu estou aqui Mas Jesus colocou minha sorte Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus colocou minha sorte Mas Jesus colocou minha sorte Sou milagre, eu estou aqui Mas Jesus colocou minha morte Mas Jesus colocou minha sorte Sou milagre, eu estou aqui Sou milagre, eu estou aqui Sou milagre, eu estou aqui Amém? Eu quero saudar a apóstola Anaíra e o pastor Cláudio, papai do Senhor Sejam bem-vindos ao nosso meio, em nome de Jesus E este louvor que eu vou louvar agora me lembrava muito do pastor Cláudio, não sei porquê Toda vez que eu me ensaiar e ele fez que eu vou louvar, que se chama escudo, que eu me lembrava do Senhor Toda vez que eu ia fazer este louvor, ele ensina na minha mente Amém? 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 Tenha olhos nelas, e ao mar nos céus me grites, eu lhe sinto tão seguro, no teu corpo altíssimo. Não há olhos nelas, e ao mar nos céus me grites, eu lhe sinto tão seguro, no teu corpo altíssimo. Não há doenças, nem culpas. Não há doenças, e ao mar nos céus me grites, eu lhe sinto tão seguro, no teu corpo altíssimo. Não há doenças, nem culpas. Não há doenças, nem culpas. Não há doenças, nem culpas. Pois só posso atras. É puro, é escudo para os que nele creem. É puro, é escudo para os que nele creem. Pô, na minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira nessa copa E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já me gritam os feridos Mas tua voz me arrumou Tu dá ordem às estrelas E é o mar dos seus limites Eu me sinto tão seguro O teu bom amor altíssimo Não há olhos E é o mar dos seus limites Se acalma Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura É tudo para os que nele crê Não há perdoe Não há perroles Nem pernas Não há perdoe Não há perdoe Não há perdoe Se acalma Nem perdoe 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 Se acalmado Na voz daquele que tudo criou Pois o patata é lugar É tudo para se entre Não há pergolhos nem quadras Que se cachem diante da tua voz Não há coisas nem pulpas Que tem que estiver diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura É tudo para os que nele creem É tudo para os que nele creem É tudo para os que nele creem Amém 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 Senhor, nós escutamos a nossa corporeza, amém? Queria estar passando a palavra Para a nossa irmã Elisa Para essa louva do Senhor louva E após que você mais louva Vamos começar com as oportunidades Pedindo para trabalhar o bar e louva mais um E o coral é a primeira promessa da Igreja Mariana do Trigo Para ser o primeiro coral a se apresentar Amém, nós? Amém 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 Nossa diretão Nossa direção, proteção, redenção Salvação Nós somos um vaso Um vaso nas mãos do Senhor Corre ele Ele faz o vaso E quando o vaso está sendo preparado O barro tem que estar bem você Para que o vaso seja perfeito Que nós possamos ter um barro, né, irmãos? Figuramente, né? Bem com a linha. Para que o Senhor venha derramar a bênção dele. Venhamos ter barros cheios do Espírito Santo. Para que ele venha operar as curas. As revertações. E os milagres que nós precisamos, amém? E os milagres que nós precisamos, amém? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Meu barço te abra, pastor. Quero te obedecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és E eu não vou receber Ser pequeno e tampado Não mereço o teu amor Mas eu sei que presto sim O Senhor cuidar de mim O Senhor cuidar de mim O Senhor cuidar de mim Purifica as crianças de mim O Senhor cuidar de mim O Senhor cuidar de mim E eu juro de ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Eu quero te adorar, Senhor Quero que? Te dar o meu amor Quero me prostrar Eu me derramar Que santo tu és E eu vou receber Eu sou pequeno e tampado Eu mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuidar de mim Tão pobre Tão pobre e pecado E te abraçar, Senhor Só mais uma vez Só mais uma vez O meu amor O meu vaso O meu vaso te alabastro Que é o teu coração Quero te oferecer Quero te oferecer Este louvor Este louvor E eu quero convidar E eu quero convidar Ela está pegando As coisas aqui no altar Ela deixa a gente fazer Para aprender E coisas que ela poderia estar fazendo Ela poderia hoje estar aqui Fazendo todo o cronograma do chá Mas não Ela deixa tu aprender Uma vez Uma vez ela me disse Para mim saber Se tu é Boa As coisas do Senhor Que tem que fazer melhor que eu Tu lembra? E Eu quero fazer Essa homenagem para ela Eu Estava muito apreensiva De louvar este louvor Mas um pedido De uma liderança maior Amém? Amém Depois de ter sido açoitado Foi levado para ser Crucificado Tiraram a sua roupa E vestiram com um manto Avermelhado Fizeram Fizeram Uma coroa De espinhos Puseram Em sua Cabeça E Na mão Direito Um bastão Tiveram E fio Com ferro Sondavam Dele Dizendo Salve Rei dos Judeus Deus Esse homem é Jesus Cuspiram em sua face Batiam em sua cabeça Cravavam um prego nas mãos Ficaram Ficaram a lança em seu peito Sem causa e sem direito Feriram o seu coração O O Cravo na mão A coroa De espinhos A lança no peito Foi por amor O O Cuspiram em sua cabeça O Cuspiram em sua cabeça O Cuspiram em sua cabeça Que nós somos pecadores Só por amor Que Ele foi crucificado por você Só por amor Que Ele foi crucificado por você Só por amor Que Ele foi ressuscitado por você Jesus Passou tudo isso na cruz Para que Para que Você estivesse aí sentado Ele Pagou um preço alto de sangue Irmãos E aquele que crê O Senhor Jesus Será vivo E vivo em abundância Somente creia No Todo-Poderoso Porque Ele faz Todas as coisas Todas as coisas Jesus faz Para nós Amém E a igreja diz Amém Dos Cuspiram em sua face Batiam em sua cabeça Travando o pé com as mãos Ficará a lança em seu peito Sem cauda e sem direito Ferirá o seu coração O clavão da mão, a coroa de espinhos A lança no peito foi por amor O cuspe na paz e o vinho com pão A sorte da carne foi por amor Não mereciam-nos este amor Porque nós somos pecados Só por amor que Ele foi Crucificado por você Só por amor que Ele foi Crucificado por você Só por amor que Ele foi Ressuscitado por você Amém? Esse homem, Ele se chama Jesus Ele morreu por mim e por você Amém? Eu quero estar convidando agora Para relaxar Para dar uma salvação para a igreja Quero que todos recebam a cena de Deus Um palmo, irmãos Porque a palavra é disso de Ele São anjos instituídos por Deus Para cuidar da igreja Cuidar do povo E cuidar de nós Estamos no debate da liderança dela Amém? E a palavra diz que dá honra a quem tem honra Amém? Está passando para a apóstola Anair Dá a salvação para a igreja Eu quero cumprimentar a todos Nessa tarde com a paz do Senhor Amém? Para mim é uma satisfação Estar aqui com vocês E podendo sentir o perfume O perfume de Cristo sobre este lugar Onde está Jesus? Tudo fica perfumado Amém? Suas vidas estão perfumadas Pelo bom perfume de Cristo Porque Ele é o Senhor Da nossas vidas E é por Ele que nós lutamos Que nós persistimos Porque um dia Ele também pagou o preço Por todos nós Por você que está aqui Não importa a sua religião Seu credo religioso Ele pagou o preço por ti também Pelo mundo inteiro Ele veio para nos trazer a paz Trazer a salvação Jesus é a luz deste mundo E com toda certeza Aqui neste evento Neste chá Tão bonito e bem organizado Pela liderança dessa Dessa congregação Igreja aqui de Mato Leitão Estão todos de parabéns Bem organizados Muito bonito E o Senhor Jesus gosta Das coisas bem organizadas E quando Ele está junto Ele nos orienta Como nós devemos fazer Deus nos abençoe Todos vocês Que possam sentir também Alegria Em estar nessa tarde Participando Desse evento Deus abençoe Você e sua família E com certeza Você que veio Mas a família não veio Você vai levar uma bênção Para a sua família Amém Eu quero deixar aqui A minha saudação Um abraço a todos Que o Senhor nos abençoe Amém Amém Eu quero pedir para o coral A vida do coral E herdeiras da promessa Para estarem já Se posicionando à frente Agradecer já Diante de uma presença Da pastora Irene Que trouxe a sua igreja Pastor Adão Muito obrigado Por estar conosco Amém Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sou de novo a mim e quero Teu poder Ainda que pra te servir, Jesus eu tenho aqui chorar Te servirei, por trás comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que eu Perdoa-me, que as vezes não consigo me levar Todas as ánimas, meus olhos sem olhar Como de novo que eu vou estar nesse lugar Ainda que pra te servir, Jesus eu tenho aqui chorar Te servirei, por trás comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que eu Ainda que pra te servir, Jesus eu tenho aqui Ainda que pra te servir, Jesus eu tenho aqui Amém Ainda que pra te servir, Jesus eu tenho aqui Amém Agora eu quero convidar o coral das Déboras Sobre a liderança da apóstola Anair Da ICPB Letrela Jado Onde a líder é a Luciane A estarem trazendo pra igreja Louvor Glória a Deus Amém Queremos saudar todos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus Amém Que Deus abençoe a cada um Que aqui está presente Que Deus possa abençoar nossas vidas poderosamente Amém Vamos louvar nosso Deus Uma canção que diz Maranata Senhor Ora vem Senhor Jesus Sabemos que o Senhor As portas em breve voltará Amém Então vamos adorar o Senhor E dar o nosso melhor nessa tarde Aleluia Amém 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 Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada terei Em frente eu virei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação 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 Oh, tu és santo, ó Senhor Só em ti confiarei Eu nada terei Em frente eu virei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Só em ti confiarei Vem Jesus 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 Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Ora Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, maranata ora, vem Senhor Jesus, vem Jesus. Amém. Eu quero já pedir para a pastora Eliseth, que está se colocando no altar, que ela tem algo para a igreja. E o próximo coral vai ser o coral da igreja Célia de Pato Leitão, Mulheres Virtuosas, amém? Amém. 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 Amém.